Devemos cumprir sempre as regras. A questão de se devemos ou não seguir regras é um tema antigo e polêmico na filosofia. Por um lado, as regras fornecem uma estrutura e ordem na sociedade, permitindo que as pessoas vivam juntas de forma pacífica e justa. Por outro lado, as regras também podem limitar a liberdade individual e impedir que as pessoas sejam autênticas e expressivas. Alguns filósofos argumentam que as regras são necessárias para a sobrevivência da sociedade, protegendo o bem-estar de todos e evitando o caos. No entanto, outros afirmam que as regras não são universalmente aplicáveis e que as pessoas devem ser livres para escolher o que é certo ou errado para elas. Além disso, existem situações em que as regras podem ser injustas ou inadequadas, e nestes casos, cumpri-las seria moralmente questionável. É importante considerar as circunstâncias específicas e avaliar se as regras são justas e apropriadas antes de decidir se devemos ou não seguir. No geral, acho que a resposta não é tão simples quanto dizer que devemos ou não cumprir regras. É importante equilibrar a importância da ordem e da estabilidade da sociedade com a liberdade individual e a autenticidade das pessoas. Além disso, devemos estar sempre abertos a revisitar as regras e mudá-las quando necessário, para garantir que sejam justas e equitativas.